Tô de volta hein, nego já, o sucesso, que qualidade, procura produção Meu parceiro Alisson Cedês, gênios do Cedês, tamo junto hein, nego já, é assim Ah o que que é isso, as novinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual a que tem mais talento, qual a que sabe mais Vai começar o combate O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate Com vontade, soca, toma, toma, vai Com vontade, soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate Pro solo Ligo de ar, sucesso No São João, meu parceiro Lipe MP3, voando divulgações, o Nilson Sardes Tamo junto, hein? Chame o Jack Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual a que tem mais talento? Qual a que sabe mais? Vai começar o combate O soca, soca, tomba, tomba, bate, bate com vontade O soca, soca, tomba, tomba, o Jack peca com vontade O soca, soca, tomba, tomba, bate, bate com vontade O soca, soca, tomba, parede ao vigarista é assim, ó Vai começar o combate O soca, soca, tomba, tomba, bate, bate com vontade O soca, soca, tomba, tomba, eu quero ver a novinha no chão, assim ó O soca, soca, tomba, tomba, bate, bate com vontade Joga bebê, joga no chão, joga aí nego de Havaí Cê tinha o pegado do negão? Tá gostando né? Tá gostando né? Ai ai, tô de volta bebê Sei que cê sentiu minha falta Mas eu estou aqui pra satisfazer